o 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 Se inscreva no canal. E a gente não sabe se que ele não está imprindo. Especialmente. Especialmente. Por isso ele significa que ele não está imprindo. E aí? O que você quer dizer? É aqui. Vamos. 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 Chuva aqui, loucura, vamos, vamos, vamos lá, vamos. Hã? Filipe? Cheia ainda, você não está dando certo. Rai, coa? Rai, coa? Rai. Rai, eu estou muito feliz. Rai, coa? O que? Foi! A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu morro? Eu quero ir lágrimas para ele Não, não, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra ela Vamos lá, vamos lá! Não, não, não vamos lá! Não, 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 não! Então vamos lá agora depois Vamos lá! Vamos lá! Obirthde em débade Esseратьia lhe lhe esses pewnina Bateria, chatinha Bateria, você quer dizer Eu sempre meientes botfalls Jorrafo estava Você quer dizer ah não É Muita Vamos Você é Do civ down kan Vamos Vamos O que é que é que é isso? The bombarue BN ложeman Lestiano Chega Sou Fala Qu長 Richa Quando Quando Foi Quando Quando Ohator, posso eu não venha minha vida Por favor? Por favor, a reality cheia tem chamado Por favor do que estava me lembrar? の fogo não viientos Por favor? ử ai te mostrar quando você está você diz essa você realmente não abre a casa onde está? Né, cheque, qual é a fva em Deus? O que a fuma é a rargrim? Olha, eu venho de uma obra de por um filho que estes... Tem você que estou dizendo que está aqui? É, você quer dizer que está aqui? Tem você que está aqui? Tem você que... Você está acertando com todos os que estão novos. Você... like eu consegui, o padre está aqui. Você não está... Ela diz que todo mundo é realizada. Passega Passega Ladies kids Who are coming to camp em Are they linked? You go The best Beira But you will be waiting Why are you on stage? Come on, you are on stage Why are you on stage? Why are you on stage? Why are you on stage? Não, não, não. Não, 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 não. Tchau!